E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera, troco pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje é épico, é aquela série, duelo de clãs, aonde um membro do meu clã enfrentou um membro do clã do Venom Extreme, galera, um dos maiores YouTube de games aqui do Brasil, então galera, vou tá deixando o canal dele na descrição do vídeo, sei que todo mundo já deve conhecer que tá inscrito no meu canal, mas vou deixar lá, é o que eu tô fazendo com todos os YouTube que meu clã tá batalhando, entendeu? Não vou mudar agora, mas vamos ao que interessa, vamos a essa batalha fodástica, isso aí, tamo aqui na arena, aqui embaixo no meu clã é o Reartrix, se eu não me engano é assim mesmo que eu falo esse nome, e lá em cima é o Lucas, galera, boa sorte aí pros dois, vamos ver qual foldzinho rolar, o que que aconteceu, ó, começou aqui embaixo, com o coletor e lá em cima, vindo com o mago de gelo, cara, esse mago de gelo é muito chato, mas então vamos que vamos, já brotou o gigante lá em cima o Lucas, vamos ver o Trix aqui, ver se consegue defender, e rapaz, tá vindo com o balão, ele jogou o servo dele lá, olha isso galera, vai chegar na torre e conseguiu destruir o balão, o gigante chegou na torre e deu um dano ali, tá dando umas 4 porradas ali, mas vamos que vamos, e agora ele tá destruindo lá o Mineiro, né, nem vê ele brotar o Mineiro, foi tão rápido que o Mineiro tá focado lá na torre, galera, eu tenho que trazer o deck de Mineiro pra você, cara, a maioria dos caras que tão ganhando os torneios aí, tão tudo com deck de Mineiro, cara, o Mineiro tá muito apelão, não dá pra marcar não, tá foda, então vamos lá, a partida tá mais ou menos igual, né, show de bola, olha isso, o mago de gelo focou na torre, ele já brotou o segundo pote de elixir aqui, o Trix, né, tô abreviando aí, que é mais fácil de falar, mas brotou o gigante real lá, o Trix, olha isso, já vai focar na torre, show, e o Lucas defendendo com os Bárbara, ele jogou aqui, e rapaz, agora do lado de lá ele jogou o Mineiro lá, olha isso, pra focar naquele coletor lá, a galera tá utilizando muito isso, né, porque o coletor dá uma vantagem pro adversário, né, se eu não me engano ele, um coletor faz 7 de elixir, isso daí é uma quantidade considerável, né, galera que sabe utilizar bem as estratégias, leva uma vantagem fodida, agora o Trix brotou o segundo coletor, jogou a princesa aqui, e coisa tá vindo com o gigante, o Lucas embrotou a princesa lá atrás, vamos ver qual vai ser o desenrolar, defendendo aqui o gigante com os Bárbaros, show, olha isso, o Lucas tem duas lendárias, mano, é, galera, isso daqui foi num torneio, tá, que eles disputaram aí, os torneios tá épico, né, tá foda demais, mano, tá top, tô curtindo pra caraca essa atualização que teve, é, o Percel mandou muito bem, jogada fodástica mesmo, olha isso, já brotou lá, o Mineiro tá vindo e servo por trás, ele, e o Pá tá sem defesa, vai levar aquela torre, show, caralho, 1x0, show, vamos que vamos, jogou a bola de fogo na princesa, olha isso, caraca, ele errou a bola de fogo, moleque, vamos lá, ó, e agora tá vindo, olha o contra-ataque, será que ele defende? Caraca, o cara brotou 3 mosqueteiras, malandro, ele brotou o Mineiro lá na princesa, já era a mosqueteira, levou o Mineiro dele, olha isso, o gigante tá vindo na torre, caraca, as 3 mosqueteiras lá tá, ih, rapaz, 3 mosqueteiras, mago de gelo, igual a bola de fogo, destruiu a porra toda, caralho, que que é isso, 4 segundos, vai terminar, vamos ver, vai ficar 1x0 mesmo, olha isso, show de bola, tá de parabéns, Trix, tá de parabéns, Lucas, galera, fodástica essa batalha, espero que vocês tenham gostado, quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, se inscreva no canal se não for inscrito, tamo junto, abração, fui!